E aí pessoal, tudo bem? Dia 11 de janeiro é dia da Maratona Disney Já tem um monte de brasileiro correndo por lá Começou desde o desafio do Dunga, desafio do Pateta E a Maratona Disney tem um apelo especial Porque a gente sabe que sempre tem brasileiro lutando pela vitória, não é mesmo? E quem são esses brasileiros? Adriano Bassos, octacampeão, vai tentar sua nona vitória Fredson Costa, tricampeão, tentará sua quarta vitória E agora tem um outro cara lá, João Gari João Gari é do Cruzeiro Bicampeão da Maratona das Cataratas Campeão da Maratona de Porto Alegre Está indo lá para tentar sua primeira vitória Será que ele vai conseguir? Eu falei com o Alexandre Binardi, que é o coordenador técnico da equipe do Cruzeiro E ele falou que eles treinaram duro para essa prova Então o João Gari está indo lá para ganhar Ele tem 2.18.57 como o melhor tempo em Maratona Que é bem equivalente aos tempos médios aí, vai? Do Fredson e do Adriano Bassos Então vai ser uma disputa muito legal A nossa colega Fernanda Paradiso está por lá E pegou o depoimento do Adriano Bassos E do Fredson Costa E a gente pediu o favor para o Alexandre Binardi mandar um depoimento ao João Gari Então vamos acompanhar Estou aqui com o Adriano Bassos Ele foi off-ta campeão da Maratona da Disney Vai falar para a gente aqui o que ele espera da prova Como foram os seus treinos Isso aí, tinha que ser feito Já está mais do que finalizado Em relação ao treinamento Já estamos, faltando dois dias já para a prova A expectativa é muito grande Acredito que não só da minha parte Como da galera toda que acompanhou meu treinamento Meus fãs e tudo mais, amigos, familiares Então assim, a expectativa é enorme por parte de todos E agora é colocar em prática domingo Vamos ver se esse nono título finalmente vem para mim E se não, continuarei aí na briga Voltarei aos outros anos Mas eu estou confiante Para que esse ano dê tudo certo E nós estamos aqui em um local muito interessante Que é o campo de beisebol Do complexo da Disney, da ESPN Que inclusive faz parte do percurso da Maratona Então a Maratona passa em volta aqui do campo de beisebol Onde vocês estão vendo essa criançada toda correndo nesse estante Que está acontecendo uma prova infantil Algo bem legal aqui também E domingo serão os adultos passando por aqui Alguns lá na frente brigando assiduamente pela vitória Outros apenas curtindo aí A grande diversão, a magia que é essa prova E o legal também é que cada participante que passa por aqui Aparece naquele telão lá atrás Que é exatamente o que está sendo mostrado agora Então ao mesmo tempo que você passa aqui Você se vê no telão correndo também Que é outra coisa muito legal que acontece durante a prova Então é isso galera Agradeço aí a todos que te acompanharam até o momento Torçam por mim mais uma vez E vamos em frente aí Na busca de uma nona vitória Valeu! Fredson Costa, tricampeão da Disney Domingo tem que tentar aí Mais um campeonato aí Uma vitória para o Brasil Conta aí um pouquinho para a gente Como é que você está O que você espera aí da prova? Estou bem, estou bem Fernanda É um prazer estar aqui contigo novamente Estou bem, a minha expectativa é boa Você tem uma prova dura Tem um oponente muito forte Mas eu estou bem focado para essa prova E quero correr muito bem Estou bem, estou preparado Legal, falando um pouquinho da prova A gente sabe que tem a disputa aí Sadia que todos que a gente já sabem Contra o Adriano Barças Que vocês têm revezado aí Uma vitória a um ano Vitória do outro, outro ano E agora também a gente tem o João Gari Do Cruzeiro que veio para a prova Como é que você está esperando isso Mais um brasileiro aí Tentando vitória aí Pois é, você vê É, assim São vários atletas, né De vários países que vão estar aí E inclusive os brasileiros E aí o Adriano Barças E agora o João Gari E aí é o que eu estou te falando A disputa vai ficar mais emocionante E sem dúvida vai ser uma prova muito dura Não vai ser fácil E vamos ver o que vai acontecer Mas não vai ser fácil não Mais um brasileiro aí muito forte Que vem com o centro de vitória também Mas eu estou preparado Vamos correr Como é que vai acontecer? Em termos de treinamento O que você fez assim de diferente Esse ano que Que você acha que pode dar um resultado? Eu acho que eu não fiz muita coisa diferente Mas eu sempre estou priorizando Nos meus treinamentos Junto com meu treinador Velocidade A gente sempre prioriza velocidade Para o atleta correr ali na zona de conforto Então a velocidade te dá isso Eu acho que talvez Talvez essa seja a minha diferença Estou bem de velocidade Fiz provas rápidas Me dei bem nas provas rápidas Mas na maratona é outra coisa Vamos ver o que vai acontecer Uma maratona não é uma prova rápida Então vamos ver o que vai acontecer Mas estou preparado Legal Aqui a gente está na pista de atletismo Onde você faz os treinos Seus filhos acabaram de correr Aqui na corrida infantil Sim, estou muito feliz Meus filhos acabaram de correr Minha filha foi a vice-campeã da prova Uau 200 metros E o meu filho foi o terceiro colocado E ela foi a campeã das mulheres Tem um garoto que chegou na frente dela Tem uma idade maior que ela Ela foi a vice E o meu filho foi o terceiro Estou muito feliz Foi muito legal Legal Boa prova no domingo A gente se vê lá Obrigado Uma boa prova a todos que vão participar Todos os brasileiros E eu acredito que vai ser uma prova Muito emocionante Obrigado João Gari E aí Como é que você está sentindo Para a maratona Aqui nos Estados Unidos Em Orlando Amanhã Maratona de Disney Sentindo bem Estou Com o mesmo preparamento Que eu vou para todas as maratonas A única dificuldade Aqui é o frio mesmo Que a gente está vendo Está muito gelado E espero bem Eu vou adaptar com o clima Aqui amanhã Que no trote Eu estou sentindo um pouco frio Estou sentindo os ossos doendo Mas vou dar o melhor aqui Fazer de tudo É a oportunidade É a única Estou aqui em Orlando Quero fazer o melhor Para representar o Brasil E o Cruzeiro E João Gari Hoje você foi treinar Ontem você treinou Todo encapotado E estava congelado E hoje Apesar de dar menos frio Mas muito frio Muito frio Mas você foi de camiseta Apesar do sol Mas está bem frio Não é João Gari Estou tentando superar Ontem eu fui bem agasalhado E hoje já fui com o jeito Que eu vou correr amanhã mesmo Então Tentando fazer de tudo Para dar o melhor Porque eu acho que Tudo respeito Esse adversário Mas eu estou tendo dificuldade Em questão do crime Estou sentindo muita dor nos ossos Mas vou fazer de tudo superar Valeu João Gari Boa sorte Felicidade Que dê Brasil Cruzeiro Um abraço Valeu Bom Você está curioso Quer acompanhar essa prova Quer ver a disputa dos brasileiros Vai ter transmissão pela internet Sérgio Vai ter sim Direto lá no site da Disney O link está na descrição Desse vídeo Então boa sorte Então boa sorte aos três brazucas Que estarão lutando pela vitória Na maratona Disney E boa sorte a todos Que estarão correndo a prova Concluindo o seu desafio Do Donga Desafio do Pateta Ou simplesmente o desafio De correr uma maratona Ok? Gostou do vídeo? Deixa o joinha E por favor não deixe de assinar nosso canal Tchau